galera no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer um burgui do toque vermelho lá agora que chegou várias coisas novas para vocês está trocando na loja acredito que isso vai ajudar muito vocês beleza então se você for novo por aqui já se inscreve deixe seu like e ativo o sininho beleza não esquece de compartilhar com todos os seus amigos galera eu vou entrar aqui na loja para mostrar pra vocês a quantidade de toque vermelho que eu tô agora e depois vou mostrar a quantidade de toque que eu consegui fazer recolher ao fazer o burgui beleza é galera vou dar uma olhadinha aqui no que veio de novo aqui antes de eu ir lá mostrar pra vocês tá vamos ver que tem de novo aqui opa cliquei sem querer aqui em presente mas galera como já tô aqui em presente bora fazer um vídeo tá combinado se bater dois mil likes esse vídeo mas tem que bater dois mil likes eu e o eduardo bravo que é um dos meus parceiros o link dele tá na descrição peço que você passe aí em todos os nossos parceiros tem um link de várias pessoas aí tem vários conteúdos legais para vocês passam lá e se inscreve tá então se vocês bater a meta de dois mil likes lá no canal do eduardo bravo é comentar se inscrever ativar o sininho eu e o eduardo bravo vai fazer um sorteio para vocês dessa máscara da caveira aqui beleza então corre lá e se inscreve se inscreve no meu canal também e comente alguma coisa interessante quem tiver mais like no comentário alguma coisa assim a gente vai estar fazendo esse sorteio para você beleza não perca essa oportunidade então bora aqui logo ver a quantidade de toque que eu tenho nossa hora galera que bacana velho tem a panda loura aqui o jeito dourado muito massa ter colocado isso aí para resgatar tem que ter uma gema que parece muito bem muito interessante é bom e não é né galera eu achei massa porque para quem não pegou como eu tenho oportunidade de pegar a panda loura e o dourado mas eu fico pensando na galera que gastou uma nota velho um dinheirão para conseguir esses dois prêmios aqui igual meu parceiro fera que já foi dois mil diamantes para que você decidir dourado e agora estão entregando assim basicamente graça né pisada então era como vocês podem ver aqui eu tô com 3.988 token tá pode ver que acrescentou várias coisas bacanas aqui esses que eu tô clicando cara muito interessante é pode trocar por ticket diamante pode trocar por esse negócio de desconto aqui porque eu não entendi necessariamente como funciona essa roupa nova que você pode estar trocando também várias outras coisas fora essas armas aí que você sempre quis ter aí da panela da hora para caramba galera eu vou fazer o bug aqui e vou voltar e comprar um stick de diamante né e vou fazer um bug lá no sorte royale para ele tá ganhando aquela roupa do melhor jogador beleza então galera a primeira coisa que vocês vão fazer é voltar aqui para a página inicial tá e depois localizar a caixa de correio você vai clicar na caixa de correio e vai tentar localizar aonde está as playlists as vezes eu tô falando aquele evento das bloqueadas que aconteceu ali antes dessa atualização se você já recolheu essas recompensas na caixa de correio não tem problema que eu vou estar ensinando pra vocês um novo método aí é um outro método para estar construindo que só funciona algo lindo tá mas primeiro você vão ter que arregaçar o like aí bater a meta de like pra me estar ensinando pra você tá tá combinado então beleza vamos começar a fazer esse vídeo galera a primeira coisa que você vai ter que fazer é desligar a internet assim como eu tô fazendo tá do wi-fi que vai voltar ao jogo clica o máximo que você der conta aí galera galera só para deixar bem claro eu tentei fazer esse um bug três vezes até eu conseguir então você vai ter que ter um insistindo tem que ser perseverar um pouco para dar certo tá não é sempre dar certo eu faço para eu falo para vocês tentar com outras coisas primeiro lembrando que não tá funcionando com ouro e não tá funcionando com esse novo toque que lançou aí da ranqueada tá funcionando com itens se você tiver outro item permanente na sua caixa de correr você tenta fazer o bug primeiro antes de fazer com a espada aí que você ganhou esse bacão que você ganhou no evento aí da ranqueada beleza agora que já acabou de chegar o prêmio vou entrar na loja aqui rapidamente para mostrar para vocês a quantidade de toque que eu tenho tá carrega logo carmita demora demais para carregar esse caralho então galera tô aqui já na na loja aqui né pode ver a quantidade de toque que eu tô agora que é 4.388 não deu tanto pela quantidade que eu tenho que eu falei para você tá tendo tem que ficar bastante bastante não é que eu tenho certeza tá e agora você pode vir e comprar o que vocês quiser trocar no que vocês literalmente fizer aqui na loja eu vou comprar aqui 10 títulos diamante só para mostrar para vocês a como bugar né aumentar a sua chance de ganhar os ítems que vocês querem no sorte royale você vai escolher os ítems que você quer tá então galera como esse vídeo já tá muito longo vou entrar aqui rapidamente no sorte royale de diamante já clicar em todos os ítems que você tá querendo aqui você clica que os que você clicar que você vai ter mais chance de ganhar beleza vai clicando desce lá naqueles cartões e clica também que aquilo lá que simula agora você clica aqui na rodada de 10 robô caiu aqui você pode ver que já caiu uma caixa dourada sinistra então alguma coisa bom aí boa a gente já ganhou beleza então galera olha aqui para você ver ganhei quase tudo que eu escolhi com exceção do emoji DEP e daquela gema cara o resto tudo que eu escolhi eu ganhei a mochila é o a skin de melhor jogador a granada galera então realmente funciona basta você voltar aqui clicar no que você tá querendo vai aumentar muito a sua chance algumas vezes vai funcionar algumas vezes não vai funcionar beleza você vai clicar o mas quiser conta nessas geminhas e vai voltar naqueles cartãozinhos lá de fogueira e etc e clicar o mas quiser tá então já vou voltar aqui pro lobby para finalizar esse vídeo meu parceiro porque já tá longo pra caramba então eu agradeço do fundo do meu coração a vocês que assistiu esse vídeo até o final tá muito obrigado já deixa o seu like compartilha com todo mundo esse vídeo porque quando bater a meta eu vou ensinar para vocês uma forma top demais para vocês a como fazer isso beleza no mais valeu galera tamo junto é nós fui